Fala, galera! Muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Um Asir Pereira aqui. Esse é o canal Aposentado de Fato. E cumprindo aqui a nossa missão de informar você, trabalhador, você, trabalhadora, sobre os seus direitos de aposentadoria e sobre as novidades que surgem. A cada etapa, a cada movimento que acontece em algum tema de importância para você, trabalhador, eu sempre venho aqui, gravo um vídeo para contar a informação para você e para aproveitar também o tempo aqui para poder reforçar a sua participação, o seu engajamento e a sua força nesse movimento de busca na justiça para a aposentadoria do trabalhador, para a sua aposentadoria. Porque a pressão popular, ela sim, com certeza, faz uma diferença e uma grande diferença. Então, a novidade de hoje é que o PLP 42 teve mais um movimento ali, ou seja, acabou o prazo do pedido de vista, prazo encerrado, vista encerrada, ou seja, aquelas três deputadas lá que pediram vista do processo, para verificar o processo, o projeto de lei do PLP 42. Para poder dizer, com a desculpa delas lá, que iam analisar melhor para poder votar. Pois é, terminou o prazo. Agora, elas têm que apresentar o projeto novamente para que ele seja votado. E aí, terminou o prazo, provavelmente elas viram, devem estar devolvendo o projeto para votação, e aí ele entra em pauta. Essa semana, pessoal, eu não consegui ainda ver questão de pauta. Não consegui, não. Eu a vei e ainda não vi pauta na comissão de trabalho. Não tem nada pautado na comissão de trabalho para essa semana. Eu vou mostrar a tela aqui para você, onde fala do encerramento da vista. Antes disso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, aproveita já a oportunidade que você está aqui me assistindo, se inscreve no canal, para continuar acompanhando o nosso trabalho aí, para ser avisado, quando a gente publicar conteúdo novo por aqui, o YouTube avisa você, e você vem correndo para cá para ficar bem informado. Beleza? Então, se inscreve no canal aí. Deixa eu compartilhar a tela só para mostrar para vocês aqui a questão do PLP42. E mais para frente, eu vou mostrar também para os nossos guerreiros vigilantes como é que está o andamento aí do tema 1209 dos nossos queridos guerreiros vigilantes. Só um pouquinho aqui. Vamos lá? Está aqui, então. Estou na tela da Câmara dos Deputados, do PLP42, e nós tínhamos aqui o pedido de vista das deputadas. Anny Ortiz, Fernanda Pessoa e Simone Marqueto, que pediram mais um tempo para analisar o processo, e no dia 15 do 12, que foi a última sexta-feira, a comissão do trabalho, disse que o prazo de vista está encerrado, e que, portanto, se a olho ou a olho, se não olhou, tem que devolver o processo para a votação. Ante ao exposto, somos pela aprovação dos projetos de lei complementar, número 42 de 2023, número 245 de 2019, número 174 de 2023, e número 231 de 2023, na forma do substitutivo em anexo. Muito obrigada. E eu finalizo dizendo, presidente, em nome dos trabalhadores prejudicados na reforma da Previdência, aqueles que estão expostos a agentes nocivos, que foram prejudicados, que tiveram tratamento igual àquele trabalhador que está lá no escritório, aquele que desce na mina, que tinha uma aposentadoria especial. Por isso, eu venho aqui e pedi a essa comissão a aprovação do projeto de lei para que possamos corrigir essa injustiça. Muito obrigada, novo presidente, deputados e trabalhadores desse mês do Brasil. Obrigado, deputada Giovanna. Tem dois pedidos aqui. Vamos abrir a discussão. Deputado, deputada, por favor. Tenho a impressão que o som está baixo. Melhorou, melhorou. Seu presidente, eu gostaria de pedir vista do relatório da deputada Giovanna de Sá para poder eu ter mais tempo para analisar o relatório da deputada. Obrigado, deputada Ortiz. Bom, como tem pedido de vistas... Presidente... O meu pedido é de vista também, presidente. Pedido de vista também, deputada Ortiz. Presidente, eu queria... É isso, presidente. Eu queria comentar esse momento, dizer que é o direito de cada parlamentar fazer o pedido de vista, penalizar a matéria, mas é lamentável, porque ele foi um ótimo relatório. A deputada Giovanna foi muito precisa nesse relatório. Contempla categorias importantíssimas como vigilantes que precisam de uma posibilidade especial, de um olhar especial pelo risco que correm. E por isso que a gente está nessa comissão aqui para ouvir a população e tentar dar celeridade a essas pautas. Queria parabenizar, deputada, pelo relatório, pela dedicação em escutar esses profissionais. Eu tenho certeza que, se não nessa semana, na próxima, a gente coloca em pauta e aprova esse relatório, deputada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? O deputado Fernando, para depois a gente conceder o pedido de vista, que é regimental, tá? Senhor presidente, cumprimentar a relatora e só uma emenda de redação no artigo 58 para o primeiro, onde se lê através, leia-se por meio dele, só fazer a correção. Como eu ouvi pedido de vista, dá tempo de fazer as correções. Então, pelo que eu entendi, é um pedido de vista conjuntas aqui na deputada... Os três parlamentares aqui, pode ser? Concedido de vista, vamos para o próximo. Presidente, só para que não haja nenhum tipo de equívoco aqui ou qualquer interpretação diferente, eu quero aproveitar e parabenizar aqui a deputada Giovanni também pelo excelente relatório dela, que se dedicou muito ao relatório extenso, acho que ela foi bem abrangente e o pedido de vista não significa que a gente quer protelar ou que a gente queira causar qualquer tipo de dificuldade, entendeu? É um direito nosso como parlamentar, inclusive para poder colaborar com o brilhante trabalho que a deputada Giovanni apresentou. Então, eu só gostaria de fazer essa consideração aqui e acho que é importante porque muitas vezes pede vista e a interpretação que se desejaria ter aqui não é a verdadeira. Obrigada. Como eu ia dizendo, então, essa semana eu não consegui ver nenhuma informação a respeito de pautado para uma nova votação, a gente esperava que essa semana fosse pautado, mas hoje é o primeiro dia da semana, pode ser que durante a semana apareçam novidades, amanhã, depois, e se for pautado, claro, a gente está de olho aqui, se a gente tiver alguma informação, eu venho aqui e trago para você. E você também que está aí acompanhando, eu sei que tem muita gente que acompanha, né? Se vier alguma novidade, conta para nós, pode colocar uma mensagem aqui, um comentário aqui, ou entra no meu WhatsApp, que eu deixei o meu número, fala para mim também se houve alguma movimentação. Tem o meu Instagram também, aposentado de fato, pode entrar lá no Instagram do aposentado de fato e mandar recado que a gente vai estar visualizando. Então, ocorre o seguinte, o recesso parlamentar, ele vai do dia 23 de dezembro até o 1º de fevereiro, ou seja, em não acontecendo nada essa semana, que pelo visto não vai acontecer, esperamos que na primeira semana de fevereiro, a partir do dia 2 de fevereiro, seja votado, né? Pelo menos na Comissão do Trabalho, o parecer, o relatório da deputada Giovanna de Sábio. Essa é a nossa expectativa, vamos ficar de olho aí, vamos ter provavelmente que esperar em mais uns dois meses aí para ter o desfecho dessa história aqui, por pedido de vista, ficou travado aí mais um tempo aí para a gente saber se o projeto vai para frente ou não. Enquanto isso, nós aqui no canal Aposentado e Fato vamos continuar produzindo conteúdo informativo a respeito de aposentadoria, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, tudo o que muda, tudo o que vem de novidade em 2024, qualquer sinalização do INSS, do governo, nós vamos estar aqui produzindo conteúdo. Então, continue nos acompanhando por aqui. Ok? Bom, pessoal, falei então um pouco também do tema 1209 dos Vigilantes. É uma guerra, é uma luta e é uma passividade do nosso STF, mais especificamente do nosso ministro Nunes Marques, que não coloca em votação o PLP. Ele é o relator, ele tem que apresentar o seu relatório, tem que ir para a votação e não faz nada. A gente vem acompanhando aqui, já fizemos um apelo e eu volto a fazer um apelo. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter um pouco de respeito com o trabalhador brasileiro que coloca a sua saúde e a sua própria vida em risco para defender o patrimônio alheio, para defender a vida de terceiros e para contribuir com esse país, para ganhar o sustento da sua família, ele precisa colocar a vida em risco e na hora de ser reconhecido o seu direito, é um descaso, faz quase um ano que está ali no STF e não analisa o processo. Apelo aí, deixe o seu comentário, meu amigo, aqui, deixe o seu apelo aqui também, use esse espaço, o espaço é seu, fique à vontade aí. Galera, qualquer coisa que vocês precisarem de serviço de aposentadoria, a gente sempre recomenda, busque um advogado da sua confiança, que seja especialista no direito previdenciário, que lide com isso no dia a dia, de preferência que tenha conhecimento de aposentadoria especial, porque essa questão de conversão de tempo especial, às vezes, você perde muito se não fizer. E se quiser o nosso atendimento, está aqui o meu WhatsApp direto, você vai entrar em contato comigo, vai falar comigo e eu vou direcionar você para o melhor advogado que tem para poder resolver a sua aposentadoria especializada aí no direito previdenciário em aposentadoria especial. Ok? Então, se precisar de atendimento especializado, entre em contato conosco aí e será um prazer atender. Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.